Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Raid, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E hoje estamos aqui com mais notícias para avisar vocês e passar uma informação também Óbvio que a gente não vai falar de nenhum tipo de spoiler aqui, tá? Mas vamos falar como o God of War está vazando da pior forma possível Chega a ser meio cômico, tá? Vamos falar também de algumas coisas em relação ao começo do jogo também, sem spoilers Mais um alerta para você que gosta de consumir conteúdos de gameplay, do primeiro momento do jogo Como você tem que tomar muito cuidado com isso, você pretende jogar o jogo, tá? E vou mostrar algumas notícias massas de God of War Ragnarok Então, deixe seu like, se inscreve no canal e clique comigo para o vídeo Pessoal, só lembrar vocês que a nossa caixinha do Adoring ainda está disponível, tá? Vou deixar o primeiro link na descrição Aquela caixinha que vem action figures massas, poster, blusa E coisitas legais para você Então, acessa o primeiro link para você garantir a sua Que já está na reta final já Então, vamos com a primeira parte, né? Que o jogo está vazando da pior forma possível Como eu falei, o jogo foi dado muito antecipado E quanto maior o período, cara, maior o período de exposição Não tem como Era óbvio que algumas coisas iriam vazar Seja pessoas propositalmente Ou seja nesse caso aqui Que a princípio não é proposital o vazamento Porque o que acontece Parece que existe um perfil no Twitter Eu não vou postar o perfil aqui Eu nem sei qual é o perfil na real Eu não fui olhar Mas tem um perfil no Twitter Que está compartilhando diversas screenshots Do God of War Na plataforma Mas por que isso? É proposital, não é? Então O que está acontecendo É que parece que a conta Possui ali Um compartilhamento com o Twitter Automático Toda vez que ele tira print O compartilhamento aparece ali Lá na página do cara E aí A galera descobriu esse perfil de alguma forma Deixa eu ajeitar aqui A galera descobriu esse perfil de alguma forma E está vendo lá As prints que os caras estão postando E aí Arrumei aqui Agora que eu vi que estava com a cor errada Aqui da câmera E aí O cara está fazendo isso Está compartilhando Então Muito cuidado Porque essas prints Podem revelar coisas Sobre o jogo aí Que a gente não quer ver E Embora a princípio Pare sem querer Eu não tenho certeza Eu nunca fiz esse tipo de coisa Se o PlayStation Deixa compartilhar automático Deixa aqui nos comentários Inclusive Porque se não for algo automático Aí o cara está de maldade mesmo Tá Mas Parece que identificaram o cara Acho que é um jornalista Algo do tipo E muito possivelmente Ele já foi avisado Deve ter deletado E eu não sei o que vai acontecer Porque querendo ou não É uma quebra de embargo E Bem Foi sem querer Mas eu não sei como é Esse tipo de situação Que acontece Então Esses spoilers estão aparecendo De uma forma muito tosca Tá Mas estão aparecendo Então Cuidado com alguns Caros que gostam de trolar Na internet E postando as paradas Quanto menos esper Às vezes Cara Não adianta Porque eu ouvi muita gente Ah Eu vou bloquear a palavra Vou bloquear Cara Não adianta muito As coisas aparecem Mesmo com você bloqueando Não tem como Porque a palavra chave O cara precisa escrever alguma coisa Você acha que o cara vai escrever Olha Esta print de God of War O cara não vai escrever isso Ele só vai postar a print Vai escrever outra coisa Você não vai conseguir filtrar Infelizmente Cara Essa é a realidade Claro que você diminui um pouco As chances Mas Essa é a realidade Você não vai conseguir filtrar 100% das coisas Né E esse daí É um ponto negativo No caso Desse embargo Que a Sony colocou No God of War Na minha opinião Achava que O jogo poderia ser recebido Tipo Primeiro de novembro Porque até o dia 9 Que ele saiu Mano É mais de uma semana Para a galera jogar Fazer review Dá tempo Acredito que dá tempo sim Tá Por mais que o jogo seja Maiorzinho ali Que o outro Uma semana dá Os caras trabalham com isso Enfim Vamos para o próximo Aqui Que é em relação Ao começo do jogo Tá Do que a galera está falando E Óbvio que eu não vou dar spoilers Nenhum Tá Mas O porquê que você tem que tomar Muito cuidado Se você já pretende jogar o jogo Né E vai sair Gameplays antes Então tem muita gente que vai E ver Ah vou ver a primeira partezinha aqui Porque é começo do jogo Né É o começo do jogo Então é tranquilo e tal Galera Se você preza ali Por algumas surpresas Algumas coisas interessantes Tem coisa que vocês já sabem Mas não é disso que eu estou falando Se é isso que você está pensando Do comer do jogo Tá Que a galera já até comentou Eu não vou comentar também Por mais que já tenha Todo mundo eu acho que já saiba Eu não vou falar Tá Mas é uma outra questão São duas outras questões ali Ou mais Logo no começo do jogo Que Né Você não pode Né De acordo com o que estão falando aí É muito explosivo E não é só por causa dessa questão Você tem que evitar Consumir isso E você já vai jogar Porque pode ser spoiler E pode estragar A sua experiência Então O jogo Né O começo do jogo Estou falando que é tipo É um dos melhores momentos Iniciais do jogo Porque ele começa muito bom É emocionante É épico e tal Tá Então Muito cuidado Se você for jogar Porque pode estragar A parte da sua experiência Por você começar a ser tão bom Do jogo Então Recomendo Inclusive Não assistir A não ser que você não vai jogar agora Ou você não Ligue Né Pra isso Porque tem muitas vezes que não ligam Eu sou uma pessoa bem tranquila Com isso também Geralmente eu hypo Quando eu leio Algum spoiler Alguma coisa Eu hypo mais a obra Pra poder consumi-la Mas eu sei que não é todo mundo Que é assim A grande maioria não é assim Na realidade Né Então Muito cuidado Pra você consumir Primeira horas aí Do God Porque Vai Vai tirar a hypezinha aí Tem coisa que pode ser muito interessante Aí dependendo do seu ponto de vista Tá bom E Né Por último Por último aqui Vamos falar da questão Do Do God of War E como ele Não vai Meio que impactar Não vai Puxar pra trás A versão de Playstation 5 E como ele não é Uma revolução Né Ele é Uma Sequência Uma evolução Né Porque É dois assuntos Muito Interessantes De certa forma O primeiro Né É que O jogo Em si Muita gente achava Que vai lançar o Playstation 4 O Playstation 4 Vai Atrapalhar o Playstation 5 Vão capar Mas eles falaram Que isso É pensado Desde o início Do processo de desenvolvimento Então Parte do jogo Já foi previsto Já foi imaginado Pra rodar No Play 4 Então Isso não vai segurar Eles falaram Que a versão Eles tentaram entregar A melhor versão De Play 4 De todas Ali Colocar A cereja No bolo E A versão de Playstation 5 É melhor Superior E que eles fizeram Também com muito carinho Pra funcionar E rodar Muito bem Então Acredito que Essa versão de Playstation 5 Se fosse sair Apenas de Playstation 5 Ela seria Dessa mesma forma Não teria nada Muito Absurdo A mais Por causa do Playstation 4 Por exemplo Pelo menos Foi isso Que os desenvolvedores Meio que deram A entender Óbvio que a versão De Playstation 5 Tem aquela Aquela forma Que você pode jogar A versão performance Que eu sempre Prefiro a versão performance Ou a versão Ali com Uma resolução Maior E você tem Outras coisas A mais Por exemplo O load Deve ser bem mais rápido E a de Playstation 4 Vai ser um pouco mais Capocortada Porque Com limites naturais Mas que eles Não se seguraram A versão de Playstation 4 Não necessariamente Atrapalha A atrasa de Playstation 5 E também A outra questão É que O jogo Não é Eles fixaram Isso Falaram Que o jogo Não é uma Uma revolução Um negócio Absurdo Ele é uma sequência Do jogo Porque muita gente E por motivos Estranhos Está querendo que o jogo Sei lá Seja recriado De novo Tipo O jogo acabou Acabou de mudar tudo E os caras Estão reclamando ainda Que o jogo Aparece muito Parece muito Parece o Guarda Forra 2018 E cara O jogo É uma sequência Uma sequência Direta Em um curto Período de tempo De um jogo Que acabou de mudar De estilo Por que Que a galera Que reclama De se espera O que O que Faz sentido Tá ligado O que importa Em questão É o conteúdo Novo Que vai estar lá No jogo E não A questão De gameplay Câmera Estilo Do jogo Sei lá Estilo De Desarmaduras Não sei se vai ser o mesmo Mas se for Por exemplo O estilo De upgrade E tal Claro que tem que ter Suas novidades Mas Isso não significa Que o jogo Tem que se recriar De novo O jogo acabou De ser recriado Eu já comentei Isso aqui Mas É mais ou menos Isso aqui Tá gente Então Foi um desses Quatro compilados Muito cuidado Com esses spoilers Muito cuidado Para você ver O começo de jogo Pode atrapalhar Sua experiência E é isso Todo cuidado É pouco Infelizmente Nem sempre Vai ser possível Evitar tudo Tomem muito cuidado Espero que vocês consigam Se divertir bem Quando o jogo sair E é isso Um grande beijo Um grande abraço Lembrando que a gente vai Comentar aqui do jogo Sem spoilers E vai ser sempre avisos De spoilers Se necessário Censuro Parte da thumb E por aí vai E é isso Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popô E até a próxima